Música Olá, boa noite. No ar, mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer recebeu nesta tarde o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, e o governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pesão. Após a reunião, o ministro Meirelles anunciou um plano de recuperação fiscal para o Estado. Do Palácio do Planalto, o repórter Ney Pereira traz as informações ao vivo para a gente. Olá, Ney. Boa noite. Boa noite, Roberto. Boa noite a todos. O acordo permite o ajuste fiscal do Estado do Rio de Janeiro entre 2017 e 2019 e não terá aporte de recursos do governo federal. O acordo envolve medidas para aumentar a arrecadação, cortar gastos e privatizar empresas. Pelo acordo, o governo federal vai enviar ao Congresso Nacional um projeto de lei complementar que vai definir as medidas que viabilizem o ajuste fiscal para o Estado do Rio de Janeiro e também para outros estados que estejam em dificuldades financeiras. A Assembleia do Estado do Rio de Janeiro também precisa aprovar projetos para que esse acordo seja viabilizado. Só neste ano, as despesas do Estado do Rio devem superar a arrecadação em cerca de R$ 26 bilhões. Para criar mais receitas, o governo do Estado vai aumentar a alíquota do ICMS e criar um fundo de contribuição de empresas que recebam incentivos fiscais. Haverá também repactuação de dívidas. Parte dos restos a pagar que vencem neste ano será remanejada para outros anos. Já para reduzir os gastos, o governo do Estado vai cortar secretarias e autarquias e criar um plano de demissão voluntária para trabalhadores seletistas. A contribuição dos servidores do Estado para a Previdência Estadual também vai passar de 11% para 14%. Além disso, eles terão que pagar uma alíquota extra de 8% enquanto durar o ajuste fiscal. O governo federal deve ainda autorizar dois empréstimos ao governo do Estado do Rio de Janeiro, que somam R$ 6,4 bilhões. Como garantia a esses empréstimos, serão usadas a companhia de água e esgoto do Estado e a cessão dos royalties de petróleo que o Estado tem direito a receber. O ministro Henrique Meirelles destacou que o acordo não envolve aporte de recursos públicos. Vamos ouvir o que o ministro disse. Não há aporte de recursos da União. A União não vai prejudicar o seu ajuste fiscal para endereçar a questão fiscal dos Estados. Terceiro, o programa é um programa rigoroso em que os Estados, e o Estado do Rio, no caso, ou outros que queiram se candidatar a um programa similar, fazem ajustes muito sérios nas suas contas de despesa e de receita e da Previdência e, portanto, viabilizam o equilíbrio fiscal dos Estados ao longo do tempo e, finalmente, repactuações de dívidas e etc. Começar de novo. Esse é o nome do novo projeto do Ministério do Trabalho que deve capacitar e reintegrar 15 mil presos em todo o país. O investimento previsto é de 30 milhões de reais. A produção do Eurípides está a todo vapor. Ele emprega cinco funcionários e atende a encomendas em todo o Brasil. Hoje, Eurípides se considera um empresário de sucesso, mas nem sempre foi assim. Há 25 anos, foi preso e condenado a nove anos de prisão em regime fechado. Fui condenado, fui para o núcleo de custódia, passei um tempo, depois subi para a penitenciária para a Papuda, já ciente de que eu tinha que ficar algum tempo ali. E, a princípio, eu não pensava em regeneração, não pensava em mudança de vida. E foi no pior momento da vida que Eurípides decidiu recomeçar. Na penitenciária, ele começou a estudar e trabalhar na alfaiataria. Todo o conhecimento que ele tem hoje, aqui na confecção de roupas, começou com os cursos de capacitação profissional oferecidos na penitenciária. Para que histórias como a de Eurípides se multipliquem, o governo federal vai oferecer capacitação profissional a 15 mil presos em todo o Brasil. Segundo o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, serão investidos 30 milhões de reais no projeto Começar de Novo. O projeto reúne um conjunto de ações educativas, cursos e medidas de reinserção no mercado de trabalho para egressos do sistema carcerário. É uma ação do governo federal para combater também a criminalidade, tirando as pessoas do mundo do crime, qualificando-os e oferecendo para elas uma oportunidade de inserção na sociedade, para viverem de uma forma digna, trabalhando para sustentarem as suas famílias. Profissionalizar as pessoas dentro do sistema penitenciário, botar ele com a mente ocupada em fazer alguma coisa, é a melhor coisa que tem que ser feita hoje no sistema penitenciário. Uma união para preservar a pré-história do Brasil. O Ministério da Cultura, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, a Fundação do Homem Americano e o governo do Piauí vão administrar juntos o Parque Nacional da Serra da Capivara. A parceria firmada nesta quarta-feira quer evitar possíveis crises financeiras. O Parque Nacional da Serra da Capivara é o maior registro da pré-história do Brasil. São 400 sítios arqueológicos em 129 mil hectares. O território entre as serras, vales e planície no meio da Caatinga é tão rico que ganhou da Unesco o título de Patrimônio Mundial. O Parque Nacional da Serra da Capivara tem a maior concentração de sítios arqueológicos das Américas. Atualmente, ele é administrado pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio. Mas a gestão vai passar a ser compartilhada. A ideia é melhorar os mecanismos de conservação e divulgação desse patrimônio cultural. Para isso, foi assinado um termo de cooperação que oficializa o compartilhamento do parque. E uma reunião com a presença do Ministro da Cultura começou a discutir como será a nova administração. Essa gestão compartilhada é que você não vai precisar buscar um órgão aqui ou um órgão acolá. Você vai ter uma gestão que tem todos esses órgãos responsáveis pelo Parque da Capivara aqui presentes e sabendo das necessidades e atuando para enfrentá-las. O Ministro da Cultura também visitou o Museu do Homem Americano no município piauiense de São Raimundo Nonato. As peças mostram a importância do patrimônio cultural deixado pelos povos pré-históricos. E o público também pode conhecer os resultados das pesquisas sobre a pré-história que fazem parte do trabalho desenvolvido no local. A chamada economia da cultura, e isso envolvendo também turismo, vai ser uma das economias que mais vai crescer. Nós estamos vivendo um mundo aí que está superando a chamada sociedade industrial, em que toda essa atividade lúdica, do lazer, a atividade cultural vai ter uma proeminência. E nesse sentido, um sítio como esse é evidentemente um destino importante para essa economia. Foi lançada oficialmente hoje a colheita da safra de soja 2016-2017, que deve superar os 103 milhões de toneladas estimados pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. O lançamento ocorreu em Mato Grosso do Sul, na cidade de Ponta Porã, e contou com o ministro interino da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Elmar Novak. Nós ficamos por aqui e podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Música 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 Música